Olá, estamos com você mais um dia, um momento onde nós temos a oportunidade de abrirmos a palavra, abrir a Bíblia. Este é o programa Abrindo a Bíblia. Então hoje eu te convido a estar comigo, estaremos dando sequência a um assunto que nós começamos ontem, falar sobre as virtudes da humildade. Hoje será as virtudes da humildade parte 2. Uma palavra tremenda de um artigo que eu li, me impactou grandemente e eu traduzi ele, estava em outro idioma, mas era algo tão importante que eu pensei, eu vou compartilhar, porque coisa boa a gente compartilha. E hoje eu sei que Deus vai falar com você, assim como ele tem falado ao meu coração, a necessidade de nós abrirmos mão de atitudes orgulhosas no nosso coração. Amém? Daqui a pouco mais eu vou estar falando um pouco mais sobre essa introdução e você vai ficar aí ligado para você ser também abençoado. Nós louvamos a Deus hoje pela parceria que nós temos com a Nelly Modas. Nós queremos nesse momento mandar um grande abraço para a pastora Nelly, essa pessoa simpática, amável, generosa, que tem abençoado com essa parceria o Ministério Abrindo a Bíblia. Este look aqui é da Nelly Modas e você pode então fazer contato com ela através desse número que está na tua tela. 9136-3082. Coloca o dígito 9, né? 9136-3082 e você pode então agendar aí, ver, conhecer e saber tudo sobre esta loja que é um espetáculo, tá bom? Nós louvamos a Deus e queremos agradecer essa parceria, não somente a Deus, mas também a pastora Nelly. Nós louvamos a Deus também pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, na pessoa do nosso pastor, pastor Jonatas Câmara. Uma igreja abençoadora, visionária, missionária, que tem muitos projetos para alcançar vidas. E você vai conhecer um pouco mais sobre cada um deles conhecendo aí esta página, entrando nessa página aí, nesse site, para você conhecer um pouco mais sobre a Iadã. Louvamos a Deus também pela Faculdade Boas Novas, que é um braço da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Uma escola de excelência, uma faculdade de excelência. E você vai conhecer um pouco mais também, você vai entrar aí no site, ou pelo número que está aí na tua tela. Nós louvamos a Deus também pela vida da IEBN, que está aí também na tua tela todo o contato. E louvamos a Deus pela vida dos nossos semeadores. Você que semeia, você que abençoa, você que tem visão de reino, você que está aí, sabe, levantando esta bandeira. A bandeira da Boas Novas, mas não é uma bandeira de uma pessoa, ela é um projeto de Deus. Um projeto que é mantido, abençoado pelo corpo de Cristo. E você faz parte. Então hoje, que o sangue lhe recompense pela tua visão de reino, por você abençoar. E se você ainda não abençoa, você pode então abençoar, semear tua semente neste solo que é muito fértil. Que é a Boas Novas. Eu sempre digo, a Boas Novas, ela entra em lugares que você talvez não tenha acesso. Quem sabe hoje você não pode entrar em um hospital, e não só aqui em Manaus, mas em outro estado, em outro lugar, muito mais longe. Ou numa penitenciária, ou num lugar que você talvez gostaria, mas você não pode. A Boas Novas entra. Ela entra fazendo a diferença. Levando Jesus, levando o Evangelho, levando a Palavra, que cura, e que liberta, e que transforma. Então hoje, pense como é tremendo esse projeto, e como é tremendo você ver, e você abençoar também. Quero também dizer de uma novidade muito legal, que nós temos uma fanpage. O Ministério Abrindo a Bíblia, e você pode entrar aí através do teu Face, digitar aí esse nome que está aí na tua tela, o nome do programa, Abrindo a Bíblia, e você já está na página. E ali você vai poder saber da nossa agenda, ver mensagens que foram já gravadas, não é? E você pode então ver de novo, passar para alguém sobre temas, por exemplo. Esses dias, muitas pessoas correram atrás e se interessaram pelo tema que nós falamos sobre nós, os benefícios das adversidades. Os benefícios das provações. E outros que talvez você pode se identificar. Então você já pode assistir lá também. Ali tem a nossa agenda, nas igrejas. E você pode curtir, você pode comentar, você pode também compartilhar. E com certeza, você pode e deve deixar ali o teu pedido de oração. Eu vou começar daqui a pouco lendo, no próximo bloco, os pedidos dos nossos irmãos e irmãs que entraram, dos nossos amigos e amigas que entraram na fanpage para pedir a oração. E nós vamos estar orando com vocês também. Bem, esse número na tua tela é para você ligar agora. Você pode ligar para pedir a oração, você vai colocar o teu pedido para as nossas atendentes. São pessoas amáveis, cheias de Deus, vão te tratar com carinho. E você vai falar com elas, elas vão anotar teu pedido. Estarei aqui recebendo e aqui no estúdio nós vamos levantar um clamor, uma oração para Deus. Pela tua causa, tá bom? Então não deixe de ligar. Nós estamos aqui para levar a palavra, mas também para orar com você. Tá bom? Nós vamos agora para um breve intervalo. Nosso tema está aí na tua tela. Nós vamos falar sobre as virtudes da humildade. Parte 2. Muito bom. Muito tremendo. Porque nós entendemos que essa atitude de humildade, ela é o nosso caminho, ela é a porta para a maior intimidade e comunhão com Deus. Sem ela nós não vamos chegar perto de Deus. Amém? Então é muito importante hoje esse tema. E daqui a pouco mais eu volto com você para a gente falar, tá bom? Daqui a pouco mais. Bem, nós estamos de volta com você hoje. E hoje Deus tem uma palavra tão especial para nós. Todo dia é uma palavra de Deus, porque nós abrimos a palavra dEle. Não são pensamentos de pessoas, mas é a palavra de Deus. Tudo aqui que nós vamos falar tem respaldo bíblico. Abrindo a Bíblia. E hoje o tema é algo muito forte. Às vezes as pessoas acham que humildade é porque a pessoa talvez não tenha algum bem, ou ela não tem algum recurso. Então ela é humilde. Não tem nada a ver. Humildade não é a questão de posses, ou não ter posses, ou você ter coisas. Não. A humildade é algo, é uma virtude dentro de nós. E essa virtude é tão tremenda porque ela nos aproxima de Deus. Mas a falta dela também nos distancia de Deus. Porque o orgulho no nosso coração não nos aproxima de termos uma comunhão mais efetiva, de termos um andar mais íntimo com Deus. O orgulho nos afasta. O orgulho fecha portas para nós no mundo espiritual, no reino espiritual, em pensamento, no âmbito da comunhão com o nosso Deus. Porque nós nos comunicamos com Deus através do nosso espírito. Mas quando a gente se humilha diante desse Deus grande e poderoso, e começamos a nos ver e nos enxergar como Deus nos enxerga, nós começamos a entender que a gente não tem nada para se orgulhar. E que nós precisamos ficar pequenos. Hoje vamos falar sobre esse tema, cultivando a humildade. E temos que ter cuidado, sim, com atitudes de orgulho no nosso coração. Eu vou começar com um pensamento muito interessante. Ele fala assim, que muitas pessoas, elas rejeitam Jesus. Elas não se chegam a Jesus. Elas não querem Jesus. Sabe por quê? Porque lá no íntimo delas, elas acham que não precisam. Que a vida delas já está bem, que os bens que elas têm, a família, as coisas, preenchem. E não é só a questão de preencher. Elas não creem que precisam ser salvas. Que precisam de Jesus. Então, muitas pessoas não aceitam a Deus, porque elas acham e pensam que não precisam de Deus. Essa é uma verdade. Acham que não precisam dele e se sentem, né, aos seus olhos, né, que elas estão bem. Mas a verdade é que os olhos delas estão cegos para o próprio estado em que elas estão. Um estado pecaminoso, sem Deus. Mas ela não pode ver seu estado. Sabe por quê? Porque o orgulho que a envolve não permite. Em outras palavras, quanto mais a gente permitir que o orgulho venha estar em nós, e nós tivermos atitudes orgulhosas, esse orgulho é perigoso. Porque ele trabalha como um véu que cobre o nosso entendimento. A gente não perceber que a gente tem atitudes de orgulho, e não percebemos os nossos erros, e não percebemos coisas que não agradam a Deus. E não reconhecemos, literalmente, o pecado em que nós estamos vivendo. Uma pessoa que... Uma pessoa não vai verdadeiramente amar Deus, e não vai verdadeiramente precisar dele, até que a sua alma tenha achado a humildade. Quanto mais humilde essa pessoa for, mais ela vai reconhecer que ela precisa de Deus. Por isso hoje é tão extremamente imprescindível nós termos essa virtude em nós, porque quanto mais eu me humilhar, mais eu vou entender que eu estou desesperadamente carente, sou carente da glória de Deus. Mas isso só vou perceber quando eu me humilhar diante de Deus. Deus só terá comunhão íntima, só terá intimidade com aquele que se humilha diante dele. Com aquele que se vê, que se enxerga com a ótica de Deus. que se vê como pobre, cego, nu, necessitado, pequeno, incapaz. Quando a gente começa a se ver dessa maneira, nos humilhar desta maneira, é um momento tremendo, porque é um momento onde nós podemos nos aproximar, e Deus se aproxima de nós. Porque a Bíblia diz, em Tiago 4, 10, que Deus resiste. Resiste a oração, resiste as palavras, resiste tudo da pessoa que se orgulha. mas Ele dá graça aos humildes. Então, Deus ama, isso aqui é uma verdade, Deus ama o orgulhoso, Deus ama o arrogante. Não é que Ele não ama aquela pessoa. Ele ama você e eu. Eu tenho um problema com orgulho, e você também. Ele ama todos nós que lutamos com esse pecado, não é? Mas, eu tenho que entender, para eu ter essa comunhão como eu gostaria de ter, é necessário que eu abra a mão disso que me separa de Deus. Daquilo que me faz fraco, daquilo que me detém, daquilo que não me leva ao meu espírito ter maior comunhão. Porque Deus odeia o orgulho. O orgulhoso, Ele ama, Ele quer transformar, Ele quer fazer que Ele venha a se arrepender. Vamos deixar isso bem claro, tá bom? Porque senão, nenhum de nós teríamos o amor de Deus. Porque em todos nós temos uma propensão, aquela inclinação da nossa carne, não é? De nos acharmos, e de nos acharmos que somos tão, tão melhores, às vezes, e maiores, e tão indispensáveis. Tem hoje um orgulho que ele é muito perigoso. E vou falar um pouco sobre ele. É o orgulho espiritual. É quando você pratica as tuas, não é? Você faz aquilo que te aproxima de Deus. As disciplinas, que é a oração, que é a leitura da Bíblia, que é você estar na adoração a Deus. Mas, às vezes, quando a gente lê a palavra, ou ora, muitas vezes, quando a gente acha que a gente está orando mais do que os outros, ou lendo a Bíblia mais, ou então se aproximando mais, é perigoso. Porque esse sentimento de orgulho pode entrar em algo aonde não devia estar presente. Nas nossas disciplinas diante de Deus, que é a disciplina da oração, da leitura da palavra. E nisso, que deve ser algo tão sagrado, torna-se algo que não é tão sagrado. Porque, quando uma pessoa tem aquela comunhão, e aquele momento a sós com Deus, e essa atitude não é feita com sentimento sincero, pode ocasionar orgulho soberba. E esse próprio orgulho soberba, em vez de me aproximar de Deus, vai me separar mais dele. Por isso nós temos que ter cuidado quando Deus nos usa, quando a gente prega, quando a gente louva, quando a gente canta, quando a gente ensina, quando a gente ora, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente cresce no conhecimento de Deus, para não deixar isso ser um motivo para a gente se orgulhar. Porque existe um orgulho espiritual. Tanto, que quando Paulo foi lá para o terceiro céu, ele foi arrebatado, ele viu visões inefáveis, ele fala, né, visões de coisas que ninguém sonharia ver. Daí, ele mesmo diz, para que não me sobrevisse o orgulho, a soberba, Deus permitiu um espinho na minha carne. Porque ele estava lá querendo se achar. Ele mesmo diz, para que eu não ficasse soberbo, não me achasse. Olha, eu sou muito espiritual, porque eu tive visões, eu sei tudo, Deus me mostrou tudo. porque tem pessoas que são assim. Ah, mas Deus me fala tudo isso, eu oro muito, faço isso. É bom orar muito, é bom ler Bíblia muito, contanto que isso não seja motivo de eu me orgulhar. E daí é perigoso. E essa é uma verdade que eu sei que muitas pessoas vão poder se identificar. Esse orgulho espiritual não deixa de ser um orgulho. E ele é perigoso. Mesmo no momento onde nós estamos chegando perto de Deus, pode entrar ali e fazer com que nós venhamos perder e não ganhar. Sermos fracasso e não vitoriosos. Interessante que a disciplina espiritual por si mesmo não vai produzir maior intimidade com Deus. O que vai produzir essa intimidade com Deus é as atitudes com que eu faço, com que eu pratico essa disciplina. Como eu oro, como eu leio a palavra, a atitude de querer chegar perto de Deus e de não ser melhor e maior do que o meu irmão. Então nós temos que entender isso. São as atitudes do nosso coração. Atitudes com que nós realizamos essas disciplinas. Um coração humilde se sentindo pequeno diante de Deus para toda a diferença. Nesse artigo que eu li, eu traduzi aqui alguns pensamentos que falam assim, como é então que nós podemos cultivar? Como é que a gente pode cultivar? Como é que o crente, o salvo em Jesus pode cultivar uma humildade, um coração mais humilde? Como é que eu posso trabalhar isso no meu coração? O primeiro passo para nós humilharmos mais e sermos mais humildes está aqui. É um passo tanto interessante. Você está disposto a tomá-lo? O primeiro passo para nós descermos mais e sermos mais humildes é este. É reconhecer e admitir que somos orgulhosos. É admitir que eu tenho luta contra o orgulho na minha vida. que eu luto contra ele. Que eu luto contra atitudes de orgulho no meu coração. Primeira coisa, admitir, ser honesto, ser sincero e falar a verdade. Mesmo que não haja evidência, não é? Que não seja óbvio, evidência desse orgulho dentro de mim. Às vezes não olha, a gente não percebe que nós temos atitudes de orgulho. mesmo que a gente não perceba, mas nós temos que confessar e admitir. Sabe por quê? Porque veja só esse versículo aqui no Salmo 19, é o versículo 12 que fala assim, quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Quem há que possa discernir os seus próprios pecados? Quem pode discernir os erros? A Bíblia está falando isso, não sou eu. Salmo 19, versículo 12. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Daí o salmista fala, Senhor, absolve-me das que me são ocultas. Em outras palavras, Senhor, me perdoa das que eu não vejo. Estão lá, estão ocultas, não estou vendo, mas estão lá. orgulho está lá. A gente, às vezes, não quer admitir, não quer dar o braço a torcer. A gente fala, imagina, eu não. Está assim, meu irmão. É só você vasculhar um pouco o teu coração. Então, primeiro passo para a gente se humilhar diante de Deus. E esse humilhar não é só para se humilhar, é para ter maior intimidade, é para conhecer Deus mais, é para amar mais Deus. Porque o empecilho da gente amar, chegar perto, ter intimidade, chama-se orgulho. Então, se eu quero ter maior comunhão com Deus, eu tenho que admitir, eu erro, eu peco, nesta área, tem orgulho no meu coração. E também, como está escrito em Tiago, anote esses versículos, Salmo 12, perdão, Salmo 19, versículo 12, Tiago, capítulo 4, versículo 10, humilhar-nos na presença do Senhor. Eu acho que é o versículo 6, né? E ele vos exaltará. Vamos chegar, porque eu citei aqui, Tiago, capítulo 1, perdão, capítulo 4, o versículo 10, que diz assim, humilhar-vos, é esse mesmo, o Deus rejeita o soberbo, é o versículo 6, perdão, eu confundi, quando a Bíblia fala que Deus resiste àquele que tem orgulho, mas ele dá graça ao humilde, é Tiago 4,6, mas Tiago 4,10, diz o seguinte, humilhar-vos na presença do Senhor, seja humilde, se humilhe, porque se você fizer isso, ele vos exaltará. Então, confesse o teu orgulho, mesmo que você não esteja vendo ele, porque a Bíblia fala que os pecados da gente, às vezes, são ocultos dos nossos próprios olhos, a gente não percebe. Então, sem você não perceber porque já está lá, você vai ser honesto com Deus, você vai falar, Senhor, eu tenho orgulho no meu coração, me ajuda a vencer esse orgulho, porque eu entendo, Pai, que esse orgulho me afasta de ter comunhão e intimidade contigo. Vamos fazer isso, meu irmão? Eu vou fazer isso, eu tenho feito isso, procuro fazer isso, porque nós precisamos chegar mais perto de Deus. Amém? O segundo passo para uma maior intimidade com Deus, o segundo passo para maior relacionamento e comunhão com Deus, é esse, busque Deus. Buscar Deus, olha, o conhecimento de Deus produz humildade no coração do homem e da mulher que o buscam. Como é que eu vou querer que Deus venha trabalhar essa virtude em mim, eu me humilhar, se eu não quero orar, não quero chegar perto de Deus, não quero estar na casa de Deus, na igreja, não quero louvar a Deus, não quero ler a palavra de Deus, não quero Deus. Então, meu irmão, vai ser difícil. Mas como você está aqui assistindo esse programa hoje, já é uma grande evidência de que você ama, que você quer Deus na tua vida. Aí você vai dizer, Senhor, eu te quero mais. E quando você busca mais Deus, conhecimento deste Deus, maior será a possibilidade dele trabalhar essa humildade na tua vida. Olha o que diz aqui o Salmo 36, versículo 9, é somente na tua luz, Senhor, que nós vemos a luz. Na tua luz, eu anotei aqui nesse papelzinho, na tua luz, nós vemos a luz. Eu só vejo a luz, a clareza daquilo que eu sou, que eu tenho, quando eu estou na luz de Deus. Quando eu estou longe de Deus, eu não vou perceber meus erros, não vou perceber meus pecados, não vou perceber a grande carência que eu tenho de Deus, a grande necessidade que eu tenho de Deus. Quando eu estiver no pecado, longe de Deus, a gente não percebe nada, mas na luz de Deus, nós vemos a luz. Vemos Jesus e vemos como nós estamos, porque quando eu estou em Jesus, na luz dele, eu tenho uma percepção de quem eu sou. Eu começo a ver, meu Deus, como eu sou mesquinha, como Deus é glorioso, como eu sou pequena, como Ele é grande, como eu sou nada, como Ele é tudo, como eu não tenho nada, mas Ele tem tudo. Isso é só percebido quando nós estamos na luz. Conhecendo Deus, a gente vai começar a descer. Quanto mais conhecimento de Deus, mais a gente vai descendo, descendo e descendo. É somente na luz do conhecimento de Deus, na luz do conhecimento da palavra de Deus, que nós chegamos realmente ao lugar que nós vamos entender as nossas maldades e o nosso eu. Então, você quer mais intimidade com Deus? Conheça Ele, chega mais perto dEle. Chegando mais perto dEle, você não vai ter como você não se humilhar, você vai começar a ver a glória dEle, o poder dEle, a grandeza dEle. E isso vai fazer você cair, se prostrar diante da grandeza dEle. Tem um grande homem de Deus, o teólogo, chamado João Calvino, e ele fala o seguinte, a verdadeira sabedoria, ela consiste em duas coisas. O que a verdadeira sabedoria consiste? Primeiramente, em conhecer Deus. Porque a sabedoria vem quando eu conheço Deus. Mas também, quando eu conheço a mim mesmo. E aí ele diz o seguinte, eu vou ler aqui o que João Calvino diz. É um pensamento dEle, o grande homem de Deus, teólogo, João Calvino, ele fala o seguinte, o homem nunca será impactado o suficiente pela percepção do seu estado decaído, miserável, até que esse homem tenha comparado a sua pequenez com a majestade de Deus. Até que ele se vê tão pequeno e tão significante e começa a ver Deus, como Deus é majestoso, glorioso e poderoso. Então, essa sabedoria vem quando você conhece e percebe que Deus é majestoso. Mas aí você percebe, e eu percebo, quão pequenos, miseráveis, pobres, cegos, e nus, nós somos. Você quer vitória na tua vida com Deus? Perceba isso. Comece a se ver a luz da palavra e isso vai acontecer quando você chegar perto de Deus. Conhecimento profundo de Deus vai gerar humildade profunda e sincera diante de Deus. Que palavra tremenda. Sabe, quando eu li esse artigo, irmãos, olha, eu fiquei muito impactada por muito tempo, faz muito tempo, faz anos, até que Deus falou, meu coração, traduza e pregue, porque essa é uma palavra que todos nós precisamos ouvir. Então, quanto maior o nosso conhecimento de Deus, maior será a nossa percepção verdadeira de nós mesmos. e existe um oposto disso. O oposto é eu andar longe de Deus. Quanto mais longe, maior será o orgulho no meu coração. E aí eu não vou ver nada de errado em mim. Sou aquela cocadinha, sou aquela Coca-Cola toda. Sou maravilhosa, enquanto que eu não sou nada disso. Mas eu acho ser isso porque eu estou longe de Deus e o orgulho me cobre a minha percepção de ver quem eu sou. mas do outro lado a humildade ela abre a porta ela desvende os meus olhos para eu ver como eu sou carente de Deus como eu sou pequena sem Deus como eu preciso de Deus como Deus é grande, majestoso e eu sou tão pequena. É isso que Deus quer pra nós, irmãos. É isso que Deus quer pra nós, queridos. É isso que Deus quer pra mim e pra você. Entenda hoje esta palavra. Nós somos feitos mais humildes. Nos humilhamos a olharmos Deus e não a nós mesmos. A gente pode olhar a nós mesmos como sendo pequeno, mas nós olharmos e ver quem nós somos nós vamos começar a entender a majestade e a glória de Deus. É isso que Deus quer pra nós. Sabe por quê? Porque Deus quer mais homens e mulheres andando mais perto dele. O que tem nos separado muitas vezes de uma maior comunhão? O que nos separa muitas vezes da gente pegar a Bíblia e ler ela? Ah, eu estou ocupado. Ah, eu estou impaciente. Ah, eu estou isso. É prioridade. Sim, mas é também o fato de que a gente se acha suficiente. Mas eu dou conta, eu resolvo, eu faço, não preciso de ajuda, não preciso de nada, porque eu tomo conta do recado. Cuidado com essa atitude. Porque essa atitude, quando você age assim em outras áreas da sua vida, você vai trazer ela pra dentro do teu caminhar espiritual da tua vida com Deus. Aí você fala, hoje não preciso ler Bíblia não. Não, depois eu vou ler, vamos deixar lá, vamos enfeitar a casa com a Bíblia. Bíblia não é enfeite de casa. Na minha casa não tem nenhuma Bíblia enfeitando. não tem. Bíblia tá lá em cima pra todo mundo ler, tem uma aqui, tem uma colar, alguém passar e ler ela, tá cheia de Bíblia. Porque Bíblia não foi feita pra enfeitar ambientes, ela foi feita pra ser lida e colocada dentro desse ambiente aqui, dentro de mim e de você, pra enfeitar, pra clarear, pra curar, pra abrir nosso entendimento. e é isso que Deus quer pra nós. Acordemos-nos, irmãos. Vamos acordar esse dia com essa palavra, essa palavra não é minha, essa palavra é de Deus hoje pro nosso coração. E Deus está falando grandemente, claramente conosco. Ele quer mais amigos, mais íntimos, mais comunhão com muitos, porque tem pessoas que falam, mas olha, tem aquele pouquinho de gente que tem comunhão, assim, que prega, que é íntimo. não é só pra pouquinhos, é pra todos que Deus quer isso. Não é só pra um ou pra outro, Deus quer isso para todos nós. Deus quer isso pra todos nós. Mas nós temos que entender que essa intimidade, ela virá quando nós entendemos a necessidade de nos humilharmos diante de Deus, de sermos pequenos. Isso vai promover grande comunhão. Amém? Eu vou agora pro intervalo, tá bom? Vou voltar com você com outros pensamentos tremendos, da parte de Deus pra você e pra mim. A gente tá sendo alimentado hoje que Deus está falando grandemente conosco. A gente vai rapidinho pro nosso intervalo e voltamos daqui a pouco mais com você. bem, estamos de volta com você nesse momento falando sobre as virtudes da humildade. como é importante essa virtude ter essa humildade no meu coração porque ela só me aproxima de Deus. A Bíblia fala que Deus resiste. Ele resiste, assim como um imã, resiste ali àquele outro, àquele material, àquele que se se junta, né? E tem aquele que se separa. Pois é, Deus resiste o orgulho no nosso coração. O que que me promove então maior intimidade é essa humildade. Mas o que promove a humildade é minha honestidade, falar pra Deus, Deus, eu tenho orgulho no meu coração. Essa é minha luta, eu luto contra isso. Porque quais são os frutos do orgulho? Inveja, ira, falta de perdão, impaciência, ganância. Todas essas coisas são evidências do orgulho. Crítica, criticar alguém, julgar alguém, tudo isso detecta, é um detector, essas atitudes que nós temos sim. Orgulho no nosso coração. Se comparando com o outro, querendo às vezes se comparar, esse sentimento de comparação, também é evidência do orgulho. E nós temos que então ser honestos com Deus, admitir pra Deus. Segundo passo, conhecer Deus. Porque quanto mais eu chego ali diante de Deus pra conhecê-lo através da sua palavra, orando, buscando Deus, o que vai acontecer? Eu vou começar a ver Deus como ele é, tremendo, poderoso e como eu sou. E o terceiro passo para uma maior humidade está aqui. Mas antes de falar sobre esse terceiro passo, eu só quero dizer pra você nessa segunda parte que nós estamos falando de nós conhecermos Deus mais, tem um pensamento aqui interessante, de que Deus, ele quer, ele deseja ser conhecido por nós. Deus deseja ser buscado por nós. Deus deseja ser anelado por nós. Ele deseja que eu anele ele, que eu busque ele, que eu deseje ele. Tudo isso. Deus quer ser procurado, anelado, buscado por nós. Ele quer, ele deseja. O coração de Deus quer homens e mulheres que busquem ele. Primeiro, crônicas, segundo, crônicas 15, 2, fala-se, o buscardes, o achareis. Esse pensamento também, esse mesmo versículo, está em outra parte da Bíblia, em outro capítulo, em outro livro, que é Jeremias também, que fala, buscar-me eis e me achareis, em Jeremias, no capítulo 29, se eu não me engano, é o versículo 13, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração, vocês vão me achar. Então, Deus quer ser achado, buscado. E, interessante que, nós precisamos de entender isso. E nós vamos aguentar a nossa última, última, coisa necessária, para nós começarmos a nos humilhar mais. O caminho para o orgulho, reconhecer que temos orgulho. Segundo, conhecer Deus, buscar Deus. E o terceiro, mergulhar na palavra de Deus. Pegar essa palavra aqui, é o que eu preciso mais. Eu preciso mergulhar nessa palavra, entrar nela, ler ela. por que que eu tenho que mergulhar na Bíblia, nas Escrituras? Porque ela é um espelho espiritual, a Bíblia é um espelho espiritual, na qual, nós podemos nos enxergar, com clareza, e sem nenhuma ilusão. Eu olho para a Bíblia e me vejo com clareza, ela não me ilude, ela não passa a mão e fala, você é tão lindinha, Raquel, continua com essa inveja, continua sendo assim, crítica, continue com esse pecado. Não! A Bíblia não vai alisar, não vai o ego de ninguém, ela é verdadeira, ela é sincera, porque o autor dela é sincero, verdadeiro. O autor da Bíblia é Deus, o Espírito Santo é sincero. verdadeiro. E ele não vai tapar o sol com a peneira, a Raquel está lá mentindo, ela está lá sendo sensual, ela está lá sendo invejosa, vamos lá ver o que eu posso fazer. Não! A Bíblia vai dizer, eu amo você, Deus te ama, mas isso não pode continuar. Não é assim, é um espelho, vai mostrar para você que esses erros são inadmissíveis, que eles vão te afastar de Deus. Então, quando eu olho para a Bíblia, mergulho na palavra, eu começo a enxergar com clareza, ela é um espelho que me mostra a realidade do meu coração com clareza e sem nenhuma ilusão. Tiago 1,23 diz isso. Olha o que diz em Tiago 1,23, porque se alguém é ouvinte da palavra, só ouve, mas não pratica a palavra, é igual um homem que vai para o espelho, se contempla no espelho, olha para ele, vê o seu osso natural. Aí o versículo 24 fala, pois, a si mesmo se contempla, daí ele se retira, ele sai da frente do espelho, daí logo ele se esquece de como era a sua aparência. Ele esquece de como ele estava quando ele olhou naquele espelho. E é assim que a gente é muitas vezes. Mas a Bíblia não vai deixar a gente esquecer, não. Ela é honesta, ela é verdadeira, de um Deus que nos ama, que não quer ver a gente desse jeito, não quer ver soberba no nosso coração, não quer ver atitude crítica, não quer ver competição, não quer ver, sabe, aquele sentimento de competição, aquele sentimento de, sabe, de ganância, de ira, de impaciência. Deus não quer isso no nosso coração. E a palavra dele é um espelho que mostra pra gente como é que nós estamos. Ela mostra o estado do meu coração. Ela reflete o quê? Ela reflete a minha insensatez. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo como Deus é sábio e como eu tenho sido insensata. Ela reflete como eu sou tola muitas vezes. como temos atitudes tolas à luz da sabedoria de Deus. Quando eu leio a Bíblia, sabe o que fica em contraste? A minha a minha insensatez com a sabedoria de Deus. Quando eu leio a Bíblia, o meu egoísmo fica em evidência com o amor de Deus que está em evidência na sua palavra. Quando eu me mergulho na palavra de Deus, esse espelho revela a minha imensa necessidade que eu tenho de Deus. Quando eu leio essa palavra, eu vejo a minha fraqueza em comparação com a força e o poder que há em Deus. Você está entendendo? Eu começo a ver Deus é forte, mas eu sou fraca. Deus é sábio, mas eu não sou tão sábio assim. Deus é amoroso, mas eu sou tantas vezes intolerante. Então a palavra de Deus ela mostra para nós quem nós somos. Mas ela só vai mostrar se eu me colocar diante dela. Ela é um espelho. Se eu não pegar esse espelho aqui e me colocar diante dele, ele não vai me mostrar quem eu sou. E é por isso que muitas pessoas não sabem como elas são, porque elas não olham no espelho, fecham a Bíblia. Não querem nem saber de Deus. Aí elas são iludidas, se acham maravilhosas, se acham perfeitas, se acham íntegras, se acham muito fortes, se acham além de qualquer, sabe, nossa, eu sou aquela pessoa mais sincera que tem no mundo, sou eu. Sabe as pessoas que mentem, mas se dizem sinceras? Porque não olharam no espelho. Então nós temos que olhar no espelho, olhar nesta palavra, porque nós vamos não somente olhar, quando estou falando olhar é ler ela, ler a palavra de Deus. E ela vai mostrar para mim as minhas fraquezas, ela é um espelho muito sincero, porque o autor dela é sincero, é Deus. E ela é sincero não para te ferir, porque tem gente que é sincero para ferir a gente, mas tem gente que é sincero para ajudar a gente, a sinceridade de Deus sempre é para o nosso bem, sempre para nos ajudar, para nos levantar. Deus, ele pensa, eu quero levantar a Raquel, eu quero levantar a Maria, eu quero levantar a Fernanda, a Francisca, a Rose, a Adriana, eu quero fazê-las fortes, fiéis, íntegras, mas eu tenho que ser sincero com elas, o que eu estou vendo não é bom, então eu vou dizer a minha palavra. Então não é nunca para o nosso mal que Deus é honesto, que a palavra nos diz a verdade, sempre é para o nosso bem, para a gente se arrumar, se consertar, para ser melhor, para crescer, para ser vitorioso, para conquistar, para Deus poder nos honrar e nos exaltar. Então nós temos que entender isso, Deus não está aí sendo sincero para te ferir de forma alguma. A sinceridade, a honestidade de Deus para com você é sempre para te levantar, para fazer de você uma melhor pessoa, uma pessoa que tem um caráter irrepreensível, alguém que tem o caráter de Cristo, Jesus. Interessante que quando Isaías viu a glória de Deus, diz aqui, Isaías capítulo 6, ele fala, no ano que morreu o rei, os dias, Isaías fala, eu, Isaías, vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono. Que coisa forte. Mas quando ele vê o Senhor, qual é a atitude de Isaías? Está aqui, no versículo 5, então eu disse, ai de mim, coitado de mim, pobrezinho de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de impuros lábios, eu sou um homem, sabe, que habito no meio de um povo impuro, ele era o profeta de Deus, o pregador para aquelas pessoas, o homem de Deus, que Deus tinha colocado, mas quando ele viu Deus, ele viu como ele era, mesmo sendo um pregador, sendo um homem de Deus, ele ainda tinha muito a desejar, como todos nós. Ele fala, eu vi o Senhor, e quando ele vê Deus, ele percebe quão impuro ele é, e quão puro Deus é, quão injusto nós somos, e quão justo Deus é, quão impacientes intolerantes nós somos, e quão amoroso e paciente e tolerante e bom Deus é. Isaías é um exemplo disso, ele viu o Senhor, e quando ele viu Deus, ele começou a ver quem ele era, ele era um homem de Deus já, usado por Deus, mas ele ainda lutava contra o orgulho, tinha atitudes, tinha coisas, na vida dele ainda, que ele era um homem, tinha a natureza decaída. Então nós temos que entender isso, e nós estamos buscando essa perfeição, essa perfeição está em Cristo, e Cristo quer que a gente busque, como? Admitindo nossos erros, mergulhando nele, buscando Deus, e mergulhando na palavra dele. Este é o caminho, o caminho certo, para nós chegarmos lá. tem um versículo que eu gostaria de terminar essa ministração com esse versículo, ele está em Isaías no capítulo 57, é tremendo, versículo 15, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, esse é Deus, assim diz ele, eu habito no alto e no santo lugar, mas eu habito também diz Deus, com o contrito e abatido de espírito. Olha, Deus está falando isso, onde ele habita, ele é alto, sublime, que habita a eternidade, ele habita no alto e no santo lugar, mas ele tem outro lugar que ele gosta de habitar também, ele tem uma outra habitação que ele escolhe, que ele gosta, que chama a atenção dele, que ele se sente confortável, ele se sente ali, sabe, ele se sente ali, bem-vindo naquele lugar, naquele coração, que coração é esse que ele quer habitar? Está aqui o perfil dele, o coração que é contrito, o coração que é abatido, o que tem um espírito abatido, pode fazer o que com essa pessoa? Para vivificar o espírito do abatido, e vivificar o coração do contrito. Deus só pode vivificar pessoas, trazer vida, fazê-las fortes, quando elas se humilham, quando elas ficam contritas, quando elas estão abatidas, quando elas sabem que elas são pequenas, aí ele vai poder torná-las fortes, e levantá-las. É assim que Deus quer para nós hoje. Deus habita como humilde, Essa é a palavra hoje. Essa é a palavra do dia. Deus habita na vida daquele que se humilha diante dele. Busque Deus, e você achará humildade. Busque a humildade, e você achará Deus. Fique com essa palavra hoje, ela é a palavra de Deus, e nós vamos hoje meditar nesses versículos. Medite aí, Isaías 57, 15, medite no Salmo 36, o versículo 9, também em Isaías 66, versículo 2, e outras passagens, que são tão tremendas, que nos falam da importância. Tiago 1, no versículo 20, Tiago 1, 23 e 24, Tiago 4, versículo 6, versículo 10, são palavras tremendas de Deus. Salmo 19, versículo 12, também, muito tremendo. Fique com a palavra de Deus dentro do teu coração, fique remoendo, porque ela é tremenda. Amém? Lembre-se, busque Deus, e você encontrará humildade. Busque a humildade, e você e eu encontraremos Deus. Nós vamos agora para um breve intervalo, vamos voltar daqui a pouco mais, orando com você. Bem, estamos de volta com você nesse momento, nós vamos orar pelos nossos pedidos também, que chegaram pela via, né, via a fanpage, o Benedito Ramalho, também vamos orar com ele, Jairo Duarte, Aspazia Magalhães, Tamires Ferreira, Luzinete Mari, Muri, Ivailde Pinheiro, Ceiciane Costa, Lilian Brito, Liz Sampaio, Sônia Ono, Elisângela Melo, Helena Couto, José Teodoro, nós vamos também mandar um alô especial, e orar pela Bia Chaves, um alô para você, orar também pelo seu trabalho, pelo seu empreendimento, que é a quitanda da Bia, aqui em Manaus, no bairro do Santo Antônio, vamos orar com você, Bia, nesse momento, com todos que estão aqui mencionados, pelo Samuel, aqui do Maranhão, Samuel, ele precisa também de oração, nós vamos orar pela esposa dele, para Deus tirar essa mágoa, vamos orar com a Bia, aqui do Santo Antônio, pela Rejane, pela Rosa, pelo pastor Valdeci, que pede pela igreja do Nazareno, que está parabenizando, que está fazendo aniversário, esse final de semana, Deus abençoe todos os nossos irmãos ali, vamos orar pela Sandra, que está aqui no Aleixo, em Manaus, o Everson, por fortalecimento, orar pelo gentil, ele é de Santa, do Rio Grande do Sul, pela providência, de uma situação na vida da sua esposa, pela Sueli Pereira, pela Edna, pela Luzilene, pelo Luiz, de Marabá, do Pará, pela Orleans, aqui da Cidade Nova, Maria, do Rio de Janeiro, Josiliane, também aqui de Manaus, do bairro Jorge Teixeira, a Neide, aqui do bairro do Planalto, em Manaus, Simone, também aqui do distrito, aqui em Manaus, Jéssica, vamos orar também por você, pela Antônia, também, pela sua filha, a Neide, do bairro de Flores, para Deus fazer essa obra na sua família, porta de emprego, Célia, também, pelas bênçãos que ela agradece, a Raimunda Barbosa, também, pela situação da sua saúde, da dona Maria de Nazaré, e pela Gilberta, Gilberto, lá do Mato Grosso do Sul, vida espiritual, para ter mais humildade no coração, que coisa linda, né? E libertação do esposo, é a Gilberta, vamos orar por você, querida, que coisa linda, isso é o que Deus quer, é uma atitude que, de reconhecimento, eu não li todos, o conteúdo, mas eu li o nome de todos aqui, e Deus sabe que tem cada papel, sabe? Deus sabe o pedido, a necessidade, e é por ela que nós vamos orar agora, Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesta hora, por todos os pedidos apresentados a Ti, Senhor, oramos pela saúde da Raimunda, Senhor, pela vida da dona Maria de Nazaré, nós oramos nesse momento, pela Jaqueline, Senhor, nós oramos para que Tu venhas abrir portas, Senhor, de emprego, Senhor, na vida do Luiz, Pai, lá de Marabá, nós oramos pela saúde, Senhor Jesus, da vida da Sueli Pereira, nós oramos pelo esposo, Senhor, da Edna, nós oramos, Senhor, pelo filho da Luzilene, Pai, que é o Edilson, venha libertar o Edilson, Senhor Jesus, oh, Senhor, liberta ele dessas drogas, nós oramos pelo Jonair Pereira, Senhor, lá do Rio de Janeiro, nós oramos pela mãe da Maria, Senhor, que tem 80 anos de idade, nós oramos pelo Orléans, Senhor, para que Tu venhas abrir portas de emprego, pela sua mãe, Antonieta, nós oramos pela vida sentimental da Neide, nós oramos, Senhor, pelo casamento, a vida da sua filha, Simone, Senhor, pela Jéssica, cada um, oramos, Senhor, pelo esposo da Gilberta, nós oramos agora, Pai, por cada vida aqui, apresentada, diante do Teu altar, Senhor, fortalece o que está cansado, Senhor, cura o que está enfermo, abre portas para aquele, que precisa de uma porta aberta, Senhor, liberta o cativo, nós oramos, Senhor, que Tu venhas libertar o Benedito Ramalho, libertar o Jairo Duarte, curar, Senhor, a Tua filha Aspazia Magalhães, que Tu venhas dar vitória no concurso público, que a Tamir está te pedindo, venhas trabalhar na família, Senhor, da Luzinete, da Irailde, da Ceiciane, abre portas para a Lissan, Pai, Senhor, abençoa a vida emocional da Sônia Ono, Pai, abençoa a Elisângela Mello, Senhor, a Helena Couto, Senhor, ó, ambas têm filhos que estão nos vícios, Senhor, liberta, nós oramos pelo José Teodoro, abre portas para ele, abençoa a Bia Chaves, Tua filha Bia, que está ali, ali naquele empreendimento, abre, Senhor, portas para ela, dá a cada um a vitória, em nome de Jesus, nós oramos e pedimos, amém, 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 querido, Deus não somente ouve, Deus age, continue, você não está vendo o milagre, não está acontecendo, não pare de orar, vai acontecer, vai acontecer, porque você vai perseverar, amém, fiquem na paz de Deus, um grande abraço a todos, em especial aqui, a irmã Bia Chaves, está ligada sempre conosco, e todos que estão aqui, orando, Deus os abençoe, fiquem na paz, e até nosso próximo programa, se Deus permitir. Amém.